Oi, a vida tá dura, sabe? O senhor não sabe o que nós estamos passando. Nós faz isto pra viver. Por que que o senhor não ajuda nós, pelo menos nos princípios? Como poderia ajudá-lo? Ué, o senhor podia, cada criança que nasce, botar um chequinho de 500 mil cruzeiros no pescoço. Isso pra principiar a vida, né? O resto o senhor manda depois. Volta pra casa com o pensamento do pai, que a paz voltará ao seu lar. Poluído? Que alegria! Alegria é coisa nenhuma, viu? A senhora tem parte com o café, da diabo. O que é isso? Não é fazendo a desgraça dos outros que você vai ser feliz, não. Eu? Quem está fazendo a desgraça é o seu filho. Chefe de família e sem juízo? Sem juízo não, ele tem muito juízo. Se ele tivesse juízo, não se meteria em brigas. Qualquer dia descobrem tudo e ele vai preso. Vai preso não, já foi. Prenderam? Então já sabem que foi ele. Sabe quase nenhuma, isso é tudo invenção sua. Não, invenção não, eu vi. O que você viu? Você não viu nada. Você... Ah, agora. Então eu sei que foi encher a cabeça do delegado, né? Não, não, não fui eu. E para provar que não fui eu, vou pedir para soltá-lo. Eu estou falando que você tem parte com o diabo. Onde é que você viu mulher querer mandar na polícia agora? Eu não mando em ninguém. Vou até a delegacia, mas... Mude de ideia. Pense que nós temos que terminar os nossos dias juntos. Olha aqui, mulher. Vai soltar o meu filho, pelo amor de Deus. E larga de pensar bobagem. Para isso tem muito tempo. Porra, miséria. Na montanha eu estou Sozinho, sem ninguém Aqui encontrei Aqui encontrei a paz Que lá embaixo não tem Aqui tudo é tão calmo É tudo mais bonito Vejo as lindas flores do IP E o céu azul no infinito Na montanha encontrei Paz, amor e felicidade Aqui tudo é tão sincero Sem malícia Sem maldade Na montanha encontrei Paz, amor e felicidade Aqui tudo é tão sincero Sem malícia Sem maldade O mundo tão bonito Quando criança eu Sentia O tempo acabou Acabou Com tudo Não era isso Que eu queria Jesus Cristo Sofreu tanto Foi exemplo De humildade O povo já esqueceu tudo Só pensa em luxo Só pensa em luxo E vaidade Na montanha encontrei Paz, amor e felicidade Aqui tudo é tão sincero Aqui tudo é tão sincero Sem malícia Sem maldade Sem maldade Am curseu Com malícia Paz, amor e felicidade Quanta paz se encontra nessas montanhas Foi bom o senhor ter descido O senhor não sabe como é que o mundo mudou Depois que o senhor subiu para o céu Foi bom encontrar o senhor aqui Nós vamos bater um papo agora Me diga uma coisa O que é que tem gente ruim e que vive bem? Tem gente que até rouba Tem gente que aonde chega traz a infelicidade Por que o senhor não dá um castigo para esses diabos? Eu sou um homem honesto, trabalhador E no entanto eu vivo numa miséria sofrendo Pobreza não é sofrimento Pode ser até uma grande alegria Você conhece a vida de Francisco de Assis? Não, eu nem conheço esse homem Ele era rico, muito rico Mas só depois que ficou pobre é que se tornou feliz A felicidade não é ter É ser bom E ser bom é ser feliz O pobre é apenas privado dos bens materiais Mas ele é realmente rico perante Deus Aqui no mundo tem uma discussão danada Uns falam que nós vamos parar nos quintos dos engenhos Outros falam que nós vamos para o céu Afinal de contas, o que nós é? O que nós é? E para onde nós vamos? E onde nós podemos encontrar com Deus? Fala para nós Deus está em toda parte Vê tudo e sabe tudo Foi Ele o Criador e que nos deu a vida Mas se Ele deu a vida que é tão boa Por que que existe a morte? Pois a morte é o início de uma nova e mais bela vida Para aqueles que praticaram o amor, a bondade e o perdão Olha aqui O senhor sabe que esse dia eu estava assim, né? No campo filosofiano E eu pensei assim Tem praga de sapé Praga de rabo de burro Praga de barba de bode Tá tudo errado Por que que o senhor não manda uma praga de pimentão Uma praga de couve-flor Uma praga de repulho Sempre existiram as ervas daninhas Desde o joio ao trigo Compete ao dono da terra tratá-la Extirpando tudo o que for ruim No paraíso terrestre não existia praga nenhuma Mas depois do pecado, da malícia e da desobediência Deus expulsou Adão e Eva E deu-lhes a pena de ganhar o pão com o suor do seu rosto Então Aquele negócio Essa fofoca que o povo faz Que o Adão com a erva Que o Adão mordeu a maçã Isso é verdade E por isso que nós estamos sofrendo aqui Olha, a vida tá dura, sabe? O senhor não sabe o que nós estamos passando Nós faz isto Pra viver Por que que o senhor não ajuda nós Pelo menos nos princípios Como poderei ajudá-lo? Ué, o senhor podia cada criança que nasce Botar um chequinho de 500 mil cruzeiro no pescoço Isso pra principiar a vida, né? O resto o senhor manda depois Volta pra casa com o pensamento do pai Que a paz voltará ao seu lar Deus é bom e só quer o bem de todos É de manhã Vou trabalhar Tchau 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 Tchau